Lá em Guadalupe, por exemplo, mano, eu conheço de comerciante inteiro, mano. Tipo, todas as lancionetes. Tipo, lá tem a Marte Macedo, a Rua Marte Macedo, e virou um polo gastronômico. De tanta lanchonete que tem na porra da rua. Quase tudo. E o curso geral, tá ligado? É toda hora um hambúrguer de um, um açaí de outro, um pratinho de mar... Ele começou na comédia com 50 quilos. Isso aí foi só na permuta. Isso aí foi sucesso. Só na permuta. Na pandemia. Na pandemia. Você engordou na pandemia, Big John? Fala com a gente. Ah, eu senti muita diferença a um. É. Mas você sempre foi gordinho? Sempre, ó. Gordinho é horrível, né? Gordinho. Porra, acho que eu bati 100 quilos, eu tinha 9 pra 10 anos. Sério? Caraca, tá de parabéns. Era por causa do jiu-jitsu, muita massa. Tá falando o quê? Você ficou cego com 11, pô? Cegueira e gordura tem tudo a ver, amor. Não, pô. Tô criticando a idade que o cara chegou a 100, pô. Porque você tá comparando uma gordura com uma deficiência. É isso que você acabou de fazer. Ele tá rindo não sei de quem é que ele tinha que estar puto. Não, mano. Não é preferencial, pô. Hã? Os dois são preferencial. É, pô. E os dois não vêem o próprio pau, né, pô? Não, tem. É só botar no espelho, cara. Não é assim, tipo. Vai. Já vamos ser cancelados. Já no começo. Manda em pix antes que a gente seja cancelado. Gordofobia. Seus gordofóbicos. Não. Tem. Eu até tenho um amigo gordo. E é um só que já vale por um blocão mesmo. Tem gente que encrenca de você fazer piada com o gordo? Não, o problema é dele. Não, mas já teve haters de alguma coisa nesse sentido? Fica puto. O problema é resolver na mão. Ele nem... Não, mano. Eu tô trabalhando, mano. Não, mas pô. Você tá falando de você e o cara fica puto ainda? Existe isso? Na real, o bagulho... É só tu parar pra pensar, mano. A pele é tão ridícula, mano. Eu falo parada, é tão ridícula. Que, tipo, foge tanto da realidade, mano. Que, tipo... Tem que explicar o absurdo. Exato. A graça é justamente essa, mano. Brincar como é que a tua cabeça consegue associar coisas. Que eu não falo tanta coisa direta. Tem parada que eu deixo solta. Só solta e... É que você vai ligar, porque o teu imaginário já tá isso aí, mano. Pra tu ver como é que é ridículo. Sim. Então, assim, mano. Não pede a escuta, a culpa não é minha. Você tá rindo pelo que você já tem construído. Sim. Então, mano. Eu só tô fazendo... Só tô ganhando meu dinheiro. Na verdade, você só tá ativando códigos que já tem na cabeça das pessoas. Exatamente. E vou te falar, mano. Muito pelo contrário, pelo menos com relação ao efeito que isso gera em outras pessoas gordas, mano. Mano, eu tenho um amigo, tá ligado? Que trabalha comigo, que é o Gutierrez. Primeiro, eu não andava sem camisa, mano. Agora ele só quer andar sem camisa e de chinelo. Mano, o cara viaja pra Nova Jersey de chinelo, velho. O cara tá a foda-se agora, mano. O cara já foi pro chinelo. Ele falou como se fosse um puta feito. Não, eu acho um absurdo. De chinelo. Eu já vi gente viajar de avião. De chinelo. Eu achei que o caralho. Porra, não. Realmente, é um puta feito. Porra. Não, viajar de chinelo, realmente. Porra. Tem gente que diz que tênis é lancha, né? Agora, chinelo... Caraca. Aí, pô. Não, muito bom. Pô, Gutierrez, queremos você aqui. Esse é o Ariel. Dá um oi aí, Ariel. Você é maior do cara. Se o cara entra no negócio, não dá um oi pras pessoas. Fala. Esse é o Ariel, o rapaz da... O Ariel entrou, nem ouvi nada. O Ariel tá acostumado a trabalhar só com o cego. Aí, ele entra, foda-se. Uai. Sabe quando diz o quê? A gente tava falando dos gordos que ficam... Dos gordos que ficam putos. Revoltados com a sua piada. Essa semana, o Menor mandou, velho. Como melhorou o autoestima dele pra caralho, pá. Então, geralmente, ocorre um efeito contrário. Não, o efeito que eu queria mesmo. Não, não. Sem um efeito contrário. De naturalizar a parada. De você falar assim... Porra, tá tudo bem. E não do gordo ficar puto de você estar... Vou te falar a parada. Agora você... E eu adoro dar uma gastração, mano. Tá ligado? Tem um amigo meu que botou um dread e pintou a pontinha de vermelho, tá ligado? Só que aí, o dread dele não é tão grande. Aí, lembra os dreads do Yuri? Quando tá... Não, eu... O Jeffinho, enfim. Não vai ter referência. Mas os dreads do Yuri, quando tava um pouquinho pra cima. Só que o dele tava pra cima e um pouquinho caidinho. Tá ligado? Meio arrasado. Fazia assim. Exato. Aí o apelido dele era Fogo Esparado. E aí? E aí? Eu nem entendi. Tô rindo de... Piada visual. Piada visual. Fogo Esparado. E, mano, o meu apelido lá era Bolha de Cudir de Deus. É um exagero. Bolha de um exagero de Deus. Aí tem o Nutella. Isso é louco, cara. O apelido do Nutella. Ele também botou dread, tá ligado? Só que os dreads dele... Então, ele tem um aspecto um pouquinho... Eu adorei o Bolha de Cudir. Tipo de mendigo. E ele também tem dreads. Só que os dreads dele é meio puidinho assim pra baixo. Ele tá ficando calvo. Ele tá ficando... Os dreads ralinho já. A apelida dele tem só um doze. É Matuê com fome e... E Pudor de Mendigo. Pudor de Mendigo. Puta cara. Pudor de Mendigo. Não, ninguém vai superar o Bolha de Mendigo. Esse réu... O inventor desse apelido merece um Oscar. Também tem o Gordão. O Gordão emagreceu agora na pandemia porque as coisas ficaram mais difíceis. Ele teve filho agora em fevereiro do ano passado. Então, foi um tempo difícil, né? Certo. Aí ele emagreceu pra caralho. Aí ficou meio mole. Agora... Ficou meio mole. E a gente trabalhava no vagão, tá ligado? Fazendo arte. Aí tipo assim... Ah, não. O Gordão que é... O Gordão ZNNNC, tá ligado? É. Então, e aí o apelido dele... Agora a gente fica falando que ele vende pele no vagão. Pudor de rimar. E o apelido dele é Balão Flácido, tá ligado? Cara... É Balão Final de Festa, né? É. Balão Final de Festa. Balão Flácido eu achei ruim. Agora o... Não, o melhor é o Bolinha de Gude de Deus. E vende pele no vagão. É muito bom porque vendia-se pele. Sim, sim. Ainda vende, pô. Ainda vende, pô. Isso é muito bom. Pra galera achar que é baconzitos, né? Dois reais com... E aí Tchau, tchau.